Esse comitê da UFMG foi criado no dia 10 de março, quando nós tínhamos pouca noção do que ia acontecer. Imediatamente ele foi criado, é um comitê técnico, é um comitê de assessoria para a reitoria, para a administração central, e nós sentimos essa necessidade de interlocução, então nós solicitamos que os diretores tivessem também esses comitês locais que já estão se desenhando, alguns já estão bastante articulados, já estão bastante atuantes, outros ainda estão se organizando, e é importante que as unidades tenham cada qual o seu comitê local justamente pelas especificidades sobre a qual nós conversamos, isso é muito importante. Nós vamos ter que lidar com um novo normal, nós teremos que ter álcool gel em todas as salas, teremos que ter uma limpeza diferenciada, isso vai requerer, claro, recursos, isso é uma preocupação, mas é uma preocupação minha, que eu tenho que dar conta dessa demanda, não resta a menor dúvida. Então notou-se também, esse comitê percebeu que há várias outras questões que nós vamos ter que discutir, então ele está dividindo em GTs para discutir vários assuntos específicos que têm demandado muito a nossa atenção, por exemplo, de biossegurança, a gente vai ter que lidar com a questão da biossegurança, né?